Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer, Oh grande, meu amor, você, que não há nada pra comparar, para poder explicar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer, Oh grande, meu amor, você, que não há nada pra comparar, para poder explicar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer, Oh grande, meu amor, você, que não há nada pra comparar, para poder explicar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer, Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra não sei dizer, Oh grande, meu amor, você, que não há nada pra comparar, para poder explicar.